VITÓRIA DENTRO DE CASA Fica muito feliz porque a gente conseguiu essa vitória importante, que dá confiança pra gente, que dá uma possível já classificação dependendo dos resultados de amanhã, esperar e aí se concentrar pra essa segunda fase, se caso acontecesse não a gente vai pra Taubaté fazer um jogo lá também pra gente buscar essa classificação se não acontecer já antecipadamente. O segundo gol da Inter foi seu ou foi do Chumbinho? Foi meu, eu relei na bola né, até o Matão, nosso analista de desempenho acabou de ver o vídeo e falou pra mim, que confirmou pro pessoal que tava na dúvida e eu não tinha dúvida porque eu relei na bola. Mas independente de quem fez o gol, a gente falou que independente de quem faria o gol, a gente precisava da vitória e a gente ia correr um pelo outro e aconteceu um dos melhores jogos nossos novamente. Acho que o melhor jogo nosso dentro de casa e o time sai com confiança. Pra caso a classificação a gente vim pra esse mata-mata dentro de casa fazer um grande jogo e esperar o apoio da nossa torcida que viu que o nosso time tem potencial pra brigar por esse acesso. Alisson, quem não foi ao Limeirão e tomou conhecimento da vitória da Inter por 3x1 contra o Alinense, não pode imaginar que o jogo foi extremamente tenso né? Verdade né, o torcedor ele fica sabendo do resultado mas não sabe como é que foi o jogo né. A gente viu que foi um placar um pouco elástico né, 3x1, a diferença de dois gols é um bom resultado, mas a gente sabe que o jogo não foi tão fácil né. A gente teve que correr atrás do resultado, tivemos que nos doar, tivemos que correr atrás bastante porque tava um jogo complicado né, porque sempre é ruim sair atrás de placar. Mas a nossa equipe foi consciente do que a gente tinha que fazer, a gente sabia desde o começo da semana que não ia ser um jogo fácil. Então a gente veio com a mentalidade de que seria um jogo complicado e foi. Mas a nossa equipe buscou o resultado, graças a Deus conseguimos sair com um resultado positivo. Dava pra sentir Alisson, depois que a Inter tomou o gol, que a bola queimava em seus pés em campo. É que na verdade a gente sente né, a equipe sente um pouco o gol, até porque era um jogo da classificação e saia, como eu falei, saia atrás do placar complicado né. Então bate aquele choque de realidade, poxa, será que vai dar? Mas a nossa equipe é uma equipe experiente né, um grupo unido e graças a Deus conseguimos sair com, não sei se é classificação, mas foi um passo bem dado. A Inter sem vencer aqui no Nomeirão, desde agosto do ano passado, é um peso que sai das costas? Eu não sei se é um peso né, porque a gente sabe que cada jogo é um jogo, a gente sabe que a história da Inter é grande e a gente sabia que tinha esse tabu né. Mas a gente chegou em campo sem pressão, a gente sabe que estava um bom tempo sem vencer em casa, mas sabíamos que temos qualidade para reverter esse quadro e conseguimos. Você deixou o campo lesionado, algum problema grave? Não, não, foi só câimbra mesmo devido ao esforço físico que foi feito no campo, mas para a próxima partilha se o professor optar eu estarei 100%. João Valim, até que enfim a Inter venceu em casa? Até que enfim vencemos em casa, até que enfim saiu um pênalti a nosso favor, que não tinha saído, estava difícil, hoje saiu. É, mas teve um em cima do França que ele não deu né? Também, do França acho que foi mais do que o que lhe deu, depois a gente vai conferir no vídeo, mas eu acho que sim. Mas até que enfim saiu e dois gols de falta também, que fazia tempo que não saía. E aí